Eu recebi uma carta, dá licença que eu sou óculos, né? Eu recebi uma carta que é um poema de um Simon Böttgen, é isso? Está certo? Simon, está isso correto? Simon Böttgen, que me escreveu um poema. Eu peço licença a vocês, Simon, peço licença também a minha menerice, que não gosto muito de falar dessas coisas, de falar de mim, não gosto. Mas ele fez um poema para mim. O que é engraçado é que ele fala de coisas que eu nem me lembrava mais, nem sei se eu fiz mesmo. E saiu, poxa, que bom, né? Bem informada mesmo. Muito obrigado pela atenção que você dedica ao meu trabalho. Bem, ele fez um poema, eu vou dizer, o mais engraçado desse poema que você fez, sabe o que é? As coisas que me acorrem, o que acontecia comigo, com a minha cabeça, quando aconteceu, eu fiz essas coisas. Ele diz, fã de Livro Antônio, ator consagrado, renomado e premiado, quem disser o contrário, está certo ou está errado? Essa ideia foi muito boa para ele daí, porque ele usava umas pulseiras cheias de ouro, e eu coloquei para o Daniel Filho, que dirigia para o Dias Gomes. Quando ele disser, estou certo ou estou errado? Sacode os ouros na tua cara. Se alguém sacudir ouros na tua cara, você vai dizer, está certo. Está certo, senhor. De maneira que, estou certo ou estou errado? Não, essa porcaria aqui não é de ouro. Mas não é uma boa ideia. Se eu lhe perguntar, estou certo ou estou errado? E sacudir ouros na tua cara, você vai pensar bem antes de dizer. E vai dizer, está certo. Estou certo ou estou errado? Bom, está certo ou está errado? Diria o povo brasileiro, especialmente o mineiro. Ilustre sadão que desembocou o seu talento, o Brasil inteiro. Muito obrigado. O seu pai vestia paletó para ouvir rádio. E que bom você ter notado isso. Isso não é lindo? Eu pensei, eu contei isso, acho que ninguém. Meu pai teve o primeiro rádio de desemboque. Era uma coisa tão importante. Era o contato dele com o mundo, daquele mundinho em que vivíamos, com o mundo mesmo, que desabava sobre nós, com guerra e tudo mais. Meu pai percebeu. Então, ele punha paletó para ouvir rádio. E punha bem baixinho. Chegava a ficar bem baixinho. Era casa muito pobre. O povo juntava na janela para assistir o meu pai ouvindo rádio. E ele punha muito baixinho. Eu, bem menino ainda, ficava olhando esse teatro estranho, né? Que era um povo na janela e meu pai com o rádio bem baixinho, para ninguém ouvir. Só ele ouvia, porque só ele que estava em contato com o mundo. Ele sabia o que vocês gênios sabem hoje, que ainda tem o poder, ainda tem a informação, ainda tem o poder. Então, ele punha bem baixinho, ficava só ele lá, assim, escutando o rádio. E o povo na janela querendo ouvir também. E eu assistindo o povo querendo ouvir meu pai. E meu pai de paletó, e mãos lavadas, para manipular aquele aparelho, que punha ele em contato com o mundo. Era bonito isso, né? Bom, que bom que você notou. A vizinhança de butuca, ele ajustava o volume baixinho. É isso mesmo. Isso que eu estou contando para você. Olhar de mãe não se engana. Para a passagem do filho em ator, de forma instantânea. Epifânia do que seria a carreira do filho. Ela reconheceu o seu grande talento naquele corpo de menino. Não é verdade. Minha mãe sabia. Eu vou testar com a minha mãe, igual eu te contar. Nós vivimos na roça. Eu, meu pai e minha mãe. Ali no meio do mato. E assim, eu saía para... Saía para o moleque. Saía às seis horas da manhã, voltava às seis da tarde. Dia inteiro. Com rios, vales, montanhas, estradas, bois. Pô, era o meu mundo. Descavava muito, caçava passarinho, armava, era pouca, tudo. E, minha mãe chegava, minha mãe falava, onde você foi? Eu falei, eu fui, chega aqui. ela me segurava com a mão e com a outra ela riscava a minha perna. Quando você molha e seca-se ao sol, fica um risco. Então, ela riscava assim. Oh, essa coisa quase de índio, né? Que bonito que era. Riscava o meu pé. Foi nadar no poção. Ah, foi, começava a se bater. Da parmada, né? Aí, ela falava assim. Ela era muito pequenininha, ela começava da parmada e caía. Fala, me segura. eu segurava a minha mãe pra ela me dar a parmada. Segura. Eu, pegava. Não, não, segura. Segura direito. Eu falei, eu só segurava direito e a senhora bate direito. Então, ela começava a rir. E eu, não, parmada. Você foi nadar. Ela parava, aí, pra lá, pra cá, a gente terminava dançando. Que legado maior uma mãe pra eles dar um filho do que esse que termina, começa batendo e termina dançando. A gente terminava segurando, segura dançando. Aí, ela me falava, filho, não vai no poço que é fundo. Era o meu inimigo o poço que é fundo. Cuidado, não vai lá que tem cobra. Um outro inimigo a cobra. E cuidado, meu filho, você tá pegando o poeira, você dá tropicão e não lava, infecciona. Era um outro inimigo a poeira, o tropicão. Meus inimigos sempre foram a natureza. Nunca fui um semelhante meu. Quando eu ia pra cidade, meu pai passava e falava assim, você vai na cidade, meu filho? Vou, sábado à tarde, vou, passa na casa do fulano que ele vai com você. Eu sempre fui a favor, sempre procurando alguém que fosse comigo ou que viesse comigo. Era assim a minha vida. Nunca, se Deus é a natureza, terá sido ele o meu inimigo, mas sempre foi a árvore, o rio, a cobra. Sempre isso. Nunca foi. Eu sou a favor. Sempre. Porque nunca foi um semelhante meu. Aí que, pela passagem do filho, um ator em forma instantânea, a de crente chegou a São Paulo num caminhão carregado de manga. Era de manga. Vinha de Jardinópolis. Que tem muita manga boa, manga Bourbon, conheço? Manga Espada, manga Bourbon, manda coquinho, como é que tem? Carlotinha. Carlotinha gosta de apetitinha, né? Manga. Por alguns anos ele ficou hospedado na casa das rameiras. Rameiras, só salvou rameiras. Não, mulheres, senhoras. Mulheres. De negócio estranho, de negócio escuso. As polacas. As famosas polacas. Eu fui, fui, meio que criado aqui em São Paulo, que eu era moleque de rua, né? Que fui criado por uma chamada Madame Polet. Eu fiquei sabendo outro dia que o Jacob do Bandolim também é filho de uma polaca. Olha, que coisa, e que artista maravilhoso que é o Jacob do Bandolim. Uma polaca do Rio de Janeiro, que tinha uma casa de tolerância, como se chamava. então fui, me vi um tempão lá, na casa dela. Foi linda pra mim, maravilha pra mim. Por alguns anos ele ficou hospedado na casa das rameiras. No seu teste, na rádio, foi reprovado, tinha a voz do sovaco, tinha mesmo. Então, aprendi a ter vozes melhores. Eu faço tanta coisa boa que esses desenhos tudo são outras vozes. o Oligator, o Mandachuva, o Dundum, a Tartaruga do Cheiro, então, essas daí são outras vozes. Porque a minha não servia, era de sovaco, então, criava as outras. Com isso, aprendi a trabalhar a voz. Ele reconheceu o seu grande talento, naquela coisa. A de Cândido de São Paulo, no seu teste da rádio, voz de sovaco. Então, fui sonoplasta, fui sonoplasta, fazendo barulhos tais como porco, galinha, cavalo, especialista, cavalo. Onde eu estou em trabalho? Até logo, até logo. Você quer ver? Aqui. Aqui é o cavalo pisando num areião. Atenção. Olha a água. Está pisando por uma sada água. Fazia imitar porco, galinha, que é o mesmo meu amigo. Então, foi sonoplasta fazendo barulho de porco, é. No seu teste, eu já fiz cavalo de porco, eu faço um outro dia. No seu teste seguinte, foi aprovado a desempenhar a sua arte. Para tal, a sua mãe o abençoou com o nome de Lima, do ar. A vida começa embaixo da terra, que abre o ciclo, torna-se árvore frondosa, que faz sombra para o homem, bicho. Obrigado. Noronha. Ah, ele fala dos outros personagens. Noronha nem lembrava. Vive no mundo rodriguiano. Ah, sete gatinhos. E a solidão do pai é desprovida de brisa alguma. Ah, esse é um personagem, né? Ah, ainda estou aqui no Noronha. A posturação nunca foi nessa família em colapso, ninguém gostaria de estar. Guimarães irá se transformar na noite de lua cheia. Vou achar bonito. Guimarães irá se transformar na noite de lua cheia de empresário astuto e rigoroso num beberrão. Ele oscila entre a seriedade e a comicidade. Não era eu, era o personagem. O major feriu a fera lá na ladeira. Mas isso é o fim do mundo. Isso aqui eu não me lembrava, eu fiz isso. O fim do mundo é do Dias Gomes. Muito coronel e dacha junqueira que bebia e ria. Fino. Zé Paulo gostava de mulher com a pele de corpo dourado. Isso é uma bobagem tão pequenininha. Fiz três capítulos dessa novela de corpo dourado. Paulo Biratã que era o diretor falou, Lima, não tem para onde desenvolver outro personagem que é farão. Eu falei, eu só quero, quero ir embora. E fui embora. Mas fiz três, quatro capítulos. Ele atuava com os seus colegas através de vídeo gravado. Teve esse lanche aí. Obrigado você lembrar disso. Zé Bolacha era um caminhoneiro mulherinho que fazer. Esse eu fazia as coisas que eu queria. Esse eu fazia. Como é que chamava essa novela? Que eu tinha, que era caminhoneiro, não me lembro nenhum nome. Ele recitava obras de poetas espalhadas por esse mundo. Aí eu falava para um menino que andava na boneca e eu falava pequeno e infante, sadio e grimpante, olhos, não, olhos, nanos tem dez e asas nos pés. Eu dizia, tinha um menino que andava comigo, eu dizia, Vinícius de Moraes, não é? Eu dizia para um menino, pequeno e infante, sadio e grimpante, anos tem dez e asas nos pés. O que é isso, tio? Seu Vinícius de Moraes eu inventava, mas ninguém sabia. Vinícius de Moraes, sua paixão por Irene, Irene, a minha querida Vera Holtz, minha querida. Nós fomos amores em grande, várias novelas. Feliz, conheci as estradas através do seu caminhão. Era mesmo, a ideia original do personagem era muito linda, muito linda. Eu um pouquinho falava o que eu quisesse, mas era pai do Tony Ramos, né? E era, nós éramos ítaro, ítaro brasileiros e sempre que a gente se encontrava que tinha conflitos, assim, pai e filho, um pai meio libertário, meio aventureiro e um filho quadrado, que tinha uma banca no Mercadão, no Mercadão, onde eu fui, empurrei carrinho, ia muito lá e tinha gente que falava, meu pai, meu avô, eu ia seguir empurrando carrinho, eu falei, o que é isso? Eu lembro de mim, nada, mentira. e tem, eu tenho banco aqui, a banca era do meu avô, ele me lembra de você empurrando carrinho aí, mas tá bom, lembra? Tô diferente agora, hein? Quer ver meu carro todo? mas o Tony, sempre que a gente se encontrava, tocava, tocava a tosca, um beijo de vedremo, um beijo de vedremo é da Butterfly, né? Era do, era da tosca, como é que é? Sei lá, como é que é aquela música da tosca bonita, era bonita, grandes cenas com o meu querido amigo Tony Ramos, grande ator. era essa novela aqui, Zé Bolacha, e aí, Zé protege a filha de forma de uma outra, a roça e o vento, é, a roça e o vento, agora, nossa trilogia de terror, Max Martinez trouxe consigo uma vilania, Padre Antônio Vieira, Padre Antônio Vieira, eu fiz o Padre Antônio Vieira, dirigido pelo Manuel Delivera, um dos maiores artistas dos séculos, lá de Portugal, grandes filmes ele dirigiu, me escolheu para ser o Padre Antônio Vieira, sabe por quê? Lá em Portugal, ele tem um certo preconceito, então acabou com o brasileiro para vir fazer o Padre Antônio Vieira, e não se acordaram de um detalhe, que foi o grande detalhe do Manuel Delivera por ter me escolhido, o Padre Antônio Vieira é filho de uma escrava de São Tomé, uma negra cativa de São Tomé e um nobre português, ou seja, é um caboclo, como somos nós, brasileiros, filho de índios, negros, mestiços, com os europeus, espanhóis, ingleses, portugueses que vieram para cá, eu, então ele falou para fazer o Padre Antônio Vieira, essa era a visão dele, ele era caboclo, filho de negros com europeus, ou seja, brasileiro, filho de negros com europeus, por isso que ele me escolheu para fazer o Padre Antônio Vieira, eu falava, puxa vida, que velho ousado, que coragem, que visão própria, maravilhosa, e eram três fases, resultado, quase ganhei o prêmio em Veneza, melhor ator, perdi, eu, eu, eu queria te perder, perdi por um, voto a dois, sabe para quem? Javier Bardem, fazendo aquele filme, profundo, Mar Azul, Mar Adentro, Mar Adentro, aquela interpretação, Javier Bardem, Bardem e Mar Adentro, uma coisa fantástica, uma coisa ilumbrante, baixou um santo nele, é Deus fazendo aquela interpretação, ninguém pode estar melhor que ele, quase que eu estive, mas seria um ridículo, ele ganhou o prêmio, eu conversava com ele lá, merecimento, que ator, Javier Bardem, que ator, bom, você seguiu a palavra, o Padre Antônio Vieira, eu decorei, ó, decorava alguns sermões em latim, tinha que ter sermões em latim, nossa senhora, vocês atores, amigos, é que não é difícil decorar sermões em latim, eu andava por aí, aqui no sítio, eu morro, eu andava de dia aí para esses matos, repetindo os sermões do Padre Antônio Vieira, os caboclo passavam perto de mim, e o Zeca Diabo ficou louco, ficou mesmo, aí eu fui a Portugal, né, eu falei, Manoel, tem problema, esses sermões em latim é difícil para um ator como eu, mal informado em relação a isso, mal informado mesmo, em culto, latim, ele me arranjou um cardeal, uma autoridade em latim, que era para me ensinar, as pronúncias, as corretas, corretas, e eu fui lá tremendo, falar com esse cardeal em Lisboa, cardeal especialista, pois não, senhor, senhor é bom, o cardeal falou assim, o Manoel de Oliveira, está fazendo a história do Padre Antônio Vieira, sim, o senhor está aí, eu faço, o senhor é que faz o Padre Antônio Vieira, na terceira fase, no fim da vida, e tem pregações, tem discurso em latim, pregações, e eu estou encontrando certa dificuldade com latinhas, ah, deixa eu ver, deixa eu ver, eu mostro para ele, eu disse, ah, mas esse latim é de antes da reforma, agora morra, teve uma reforma, teve, eu estou decorando isso aí, foi a luta que eu tive, foi a luta que eu tive, foi a luta que eu tive, mas se fazia de antes da reforma, meu, teve uma reforma, teve, enfim, ficamos grande amigo, o Manoel, o Manoel, o Manoel, o Manoel, o Manoel, ele tinha 100 anos quase, não o havia bem, então ele perguntava para o assistente dele, como é que foi a cena lá, o senhor manda lá, o fotógrafo, o fotógrafo do, do francês, do, como é que chama, Alain Resner, o diretor de fotografeira do Resner, como meu amigão também, andava, e ele, como é que foi a cena, o assistente dele, mais ou menos, aquele velho preconceito, e o Manoel, depois, quando ele pôs na moviola, pôs na moviola, faz cinema, põe, e vê frame, e frame, o Manoel disse, mas este aqui é um ator, este aqui é um ator, que coisa maravilhosa, para encontrar comigo, foi um momento tão bonito, sentamos eu e ele, para assistir o filme, são três personagens, fazendo o padre Antônio Vieira, o primeiro é o neto dele, o segundo é um grande ator, cheio de preconceito, o grande, um dos mais atores da Europa, mas eu esqueço o nome, esqueço o nome, mas é um grande ator, mas aí, o primeiro é o Antônio Vieira, o segundo, quando entrei ele, o Manoel pegou na minha mão, e disse assim, é agora que começa este filme, Brazuca, aí eu, grande Manoel, grande, apareceu, grande amigo meu, tinha um roteiro, da Casa do Diabo, do Machado de Assis, para Fernanda Montenegro, e disse, tem este roteiro aqui, vou ser o nosso, não vou ser os dois, morreu antes disso, mas, pena, estou aqui, estou falando, bom, estou olhando ainda, Martínez do Padre Antônio Vieira, já vou, Guimarães irá, se traz uma lua cheia, lua cheia, o tal já falei, o Major, o fim do mundo, do dia do homem, olha isso aí, tem uns, cerca de uns 50 anos, quase 50 anos que eu fiz isso, ele amava com seus colegas, através de um vídeo gravado, é, em Gustavo Safado Coronel, Zé Bolacho Caminhoneiro, Zé Proderdia Filho, Vitória Viana, era um senador, que vinha, não tinha, buscar, aquela linda, de olhos claros, o presidente está nos esperando, para comermos uma buchada, de bode, o marido, no enterro, eu publicar, ela não, acabou o enterro do marido dela, eu levei ela, para comer uma buchada, isso, Afonso Lambertini, era um empresário, essa novela, Manu, sem a dificuldade, na paixão, por algum dia, pode, ah, da cor do pecado, a primeira novela, inclusive, desse rapaz, escreveu Avenida Brasil, que é abadaladíssima, a primeira novela dele, éramos, eu, Janequine, ficamos grandes amigos, o Veda, que no fim, atira no meu filho, eu entro na frente, pau, novela bonita, morro, morro, e vem o meu netinho preto, não morre, Afonso, não morre, ele fala, me chama de avô, vou, vou, mas, Afonso, Afonso, não, não, Afonso, não, não, Afonso, não, bonita novela, grande cena, cena desse rapaz, que ele viveu Avenida Brasil, inclusive, que também esqueço, esqueço o nome todo mundo, me desculpem, me desculpem, sou um velho, essa aí, essa novela, depois tem Shankar, fala de Shankar também, um amigo sapiense, sobre assuntos relacionados, estou falando demais, já vou acabar já, no caminho das índias, ele caminha para, para ser, não, para ser um saniase, na filosofia hindu, esse seu estágio, ele trouxe asas, ai, que bonita, as outras, muito obrigada, muito obrigado, é verdade, fui para as avenidas, tão bonitas essas coisas, não saniase, abre mão de tudo, todo o dinheiro, toda a fama, tudo, ele só pode ter, uma tanga, aquela coisa dos hindus, aliás, é tecida por ele, ele tem que ter, aquela coisa, tecida por ele, só pode ter aquela coisa, uma sandália, um cajado, uma ânfora, com água, com água, aquela ânfora, com água, e sai, à procura da vida eterna, e só pode aceitar a esmola, tem que pedir esmola, mas só pode aceitar, o que lhe governa, a palma da mão, é bonito, é por isso, que eles comem muito grão, grão, pedaço de pão, comem, e vai para as montanhas, à procura da eternidade, bonita a metáfora do, Xancar, ele era muito rico, abrindo o olho de tudo, quando o garoto, eu não sei o que lá, já estou chegando, já estou chegando, é muita coisa, ele lembra de cada coisa, bom, o delegado da Amorim, isso é do negócio, do dinheiro, daquele assalto lá, lá no Ceará, falou, gostou de ter vivido, eu já vivi lá, falei, como é que foi? Eles fizeram um buraco, daqui de uma casinha, até o cofre do Banco Central, passava por uma avenida, atravessava o buraco, acho que, parece que 30 metros, saia na sala do Tesouro, do Banco Central, os caras fizeram um trabalho ali, fui eu que descobri, eu era o delegado, descobri, fiquei admirado, do trabalho desses homens, nossa senhora, aquele pessoal do Banco Central, que veio do Rio de Janeiro, para assistir a gravação, veio lá, para assistir uma filmagem, um dia deu o almoço, é o almoço, eu fui almoçar, com a roupa de delegado, um deles almoçando, tinha uma distância, de uns 10 metros, olha aí, ah, você usa uma glock, eu falei, o que é o glock? eu uso o glock, o que é? só revólver, seu revólver é uma glock, falei, o senhor é do Banco Central? cuidador do dinheiro lá? puxa, o senhor conhece a arma de longe, e ainda não era esse outro, que não, só conhece como ama, esse outro aí, eu não quero saber de arma, não sabia nada, é tudo mentira, é cada diabo aquilo ali, tudo mentira, são as mentiras, as que eu gosto de contar, as que falam de uma verdade essencial e criminosa que anda por aí, o senhor conhece essa arma, 10 metros de distância, uma glock? é, era pequenininha, que eu usava aqui, assim, com o distintivo aqui, o rapaz aqui, o senhor conhece a arma, o senhor trabalha com dinheiro lá do Banco Central, é, não, 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 muito prazer, até logo, negado ao murinho e tal, não sei o que lá, ó, tô acabando, Lima Duarte trouxe para este mundo uma linda mensagem de amor, espero realmente, ele disseminou a benevolência, assim como a polinização, é disseminada pela beija-flor, ele emprestou a sua inteligência e sensibilidade a arte, ouve-se-versa, e deixou a sua mensagem para esse mundo do qual ele faz parte, escreveu esse poema, muito delicado, mas eu guardo as histórias que cercam aos personagens, por isso que eu me alonguei tanto, para falar com você, então, Simon, deixa eu, eu quero o rap, você chama muito do seu nome, Simon Bittgen, Bittgen, hoje que eu falei, hoje que eu falei do Goebbels, do Goebbelski, parece até que ele falou lá para aquele meu presidente do Senado, o presidente do Senado, senador mineiro, muito mineiro, a gata, se der a luz dentro do forno, o que nasce não é pãozinho, não, é gato, daqui é o Pacheco, senador, é gato, um abraço.